Aplausos Obrigado. Muito pouco, mas me parece importante para além daquilo que vem no programa. É que este concerto é um concerto especialmente dedicado às crianças de todo o mundo. Assim foi a primeira parte, a Ceremonia of Carol's Britain. E assim vai ser a segunda parte, uma obra de um compositor contemporâneo inglês que idealizou uma obra dedicada às crianças, Missa das Crianças. E o que é isso, Missa das Crianças? Mas trata-se simplesmente de pensar que o acordar de uma criança e o adormecer de uma criança simboliza a vida do ser humano. E por isso esta Missa é um acordar e um adormecer. Ela é Missa e não é. É Missa, tem textos religiosos. Não é porque não tem textos litúrgicos. Tem poemas lindíssimos de grandes poetas ingleses do século XVI ao século XIX a respeito de tudo o que eu acabei de dizer. Por isso, assim a devemos entender. Muito obrigado, Missa das Crianças. O que é isso, Missa das Crianças? O que é isso, Missa das Crianças? A gente que nosso encontrou em casa. O que é isso, Missa das Crianças? Amém. 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 Amém.